Música Olha só que caso interessante, o cara ganhou na loteria, só que antes dele pegar o prêmio, o que que eu acredito que foi isso que ele fez? Ele se separou, só que ele não se separou de casado não, era uma união estável que ele tinha, ele viu que tinha acabado de ganhar o prêmio, estava milionário, o que que ele fez? Pediu a dissolução ali da união estável, né? O propósito recursal consiste em definir se numa dissolução de união estável de companheiro sexagenário, é necessário para fins de partilha a prova do esforço comum, bem como o prêmio da loteria ganho no período da relação conjugal. Na verdade, nesse período que ele ganhou, ele já tinha mais de 60 anos, ganhou na loteria, tinha ali uma união estável. E aí, houve uma dissolução dessa união estável, e a pessoa, a companheira falou, olha, eu quero minha metade, não vou te dar, eu quero, não vou te dar, eu quero, não vou te dar, judicializado, e o que que o judiciário falou? Não, tem direito sim, olha só, o prêmio de loteria recebido pelo ex-companheiro sexagenário durante a relação de união estável deve ser objeto de meação entre o casal. Informação dada, certo? Casou, união estável, ganhou na loteria, não adianta querer separar agora, achando que o fato de não ter um casamento não vai dividir, e também ele colocou aqui que ela não contribuiu, ela não trabalhou para que aquilo ali fosse gerado. Não é o que entende o tribunal, vai ser dividido sim. Essa é a informação e essa informação está dada. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço, por favor, se inscreva no nosso canal e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus